Poda de manutenção ou de frutificação na oliveira. Oliveira, como qualquer outra árvore de fruto, necessita de ser podada. Podemos fazer uma poda anual, mas uma poda bastante ligeira. A poda da oliveira não é diferente das outras podas, por isso, sempre que iniciamos a poda da oliveira, seja qual o tipo de poda que vamos efetuar, devemos estudar previamente a oliveira e ver quais são as ações que vamos efetuar sobre elas. O meu nome é Lino Simões e bem-vindo a Olival Grande. No fim deste vídeo vais ter uma noção de como é que podes efetuar a poda de manutenção ou a poda de frutificação numa oliveira. Através de um conjunto de atos simples, podes limpar a tua oliveira de modo que ela frutifique e se proteja de doenças e pragas. Nessa poda iremos cortar alguns ramos que estejam mal colocados, ramos que pedeçam de doença e ramos que favoreçam o arejamento da oliveira. Ao efetuarmos o arejamento da oliveira, vamos promover a prevenção de pragas e de doenças que podem afetar a oliveira. Em termos de ferramentas para efetuar este tipo de poda, que se utiliza é uma tesoura normal de poda, de mão, uma tesoura simples. Pode ser necessário a utilização de uma tesoura de duas mãos. Neste caso é uma tesoura extensível que acaba por dar bastante jeito. Em ramos mais grossos, podemos utilizar o serrote. O corte de ramos mais grossos deve ser feito aplicando uma determinada técnica para que o ramo não fique danificado. Na zona de descrição deste vídeo, podes encontrar lá um conjunto de links sobre vídeos que complementam a poda da oliveira. Neste caso, vou apresentar alguns exemplos da poda de manutenção das oliveiras que tenho. Apresento-vos aqui esta oliveira que foi utilizada como exemplo na poda de formação e podem ver como é que ela está neste momento. Não precisa de grandes reajustes. O que eu vou efetuar é uns pequenos cortes no interior para permitir o seu arejamento. Como se pode ver, nesta oliveira já não há muito para cortar. Podemos fazer um pequeno arejamento. Podemos cortar alguns ramos aqui no interior, porque eu também já cá tinha andado a limpar um bocado. Também não vale a pena andar a cortar tudo e mais alguma coisa. O que interessa é cortar alguns ramos que estão cruzados ou que são um pouco de ladrões. Por exemplo, nesta oliveira temos aqui este ramo com bastante força. Mas este ramo vou deixá-lo este ano. Vou deixá-lo este ano, embora seja um ramo que se está a dirigir muito para cima, que está a fugir. Vou deixá-lo frutificar este ano e no próximo ano, na altura da colheita, vou cortá-lo aqui nesta zona, porque ele já tem aqui outros ramos que vão permitir abrir a copa. Este ramo que aqui está, está dirigido para o interior da copa, por isso deve ser retirado. Ao retirarmos os ramos do interior da copa, vamos favorecer o arejamento da copa e com o arejamento da copa, o que vai acontecer, vamos prevenir o aparecimento de doenças e pragas na oliveira. aqui é mais uma situação, este ramo está cruzado com este, agora tenho que optar, ou retiro este, e fica este ramo que será retirado para o ano, ou retiro este. Vou optar por retirar este, porque está mais mal inserido na estrutura da árvore, porque é um ramo perpendicular, que não vai ter grande utilidade no futuro. Além do mais, o ramo aparenta vestígios de uma doença designada por tuberculose ou ronha de oliveira, os ramos que se encontram partidos ou secos, como este, também devem ser removidos, todo e qualquer ramo que esteja entre o início da copa e o solo, também devem ser removido, e aqui no interior da copa removem-se pequenos ramos que existem, que não vão frutificar, mas que vão permitir o arejamento da copa, este ramo que está a ir em direção à ramificação base da oliveira e está a ficar cruzado, acaba por não ter interesse. E este podemos, eu também, retirar. E assim a estrutura da oliveira fica a abrir para aqui, e depois para ali, e para o ano este ramo aqui irá ser retirado. A evolução da estrutura é feita ao longo dos anos, não é feita de um momento para o outro. Vamos escolhendo os ramos que têm mais vigor e que são mais saudáveis. O objetivo é tentar alargar a copa para obter uma oliveira de baixa estatura, mas com uma copa o mais larga possível. Esta oliveira que tenho aqui foi uma oliveira que reventou de uma oliveira que padeceu de uma doença, que eu já mostrei num dos vídeos, que foi uma doença que fez com que a casca da oliveira se começasse a rasgar e a oliveira acabou por secar. Já mostrei isso num dos vídeos, o que é que aconteceu e depois como é que acabei por curar essa doença, o que aconteceu foi que perdi muitas oliveiras. Esta, que já estava num estado ou assim um bocado moribundo, o que é que eu fiz? Cortei-a logo por baixo, retirei a parte doente e ela acabou por o reventar. Outra ação que se deve efetuar sempre que mudamos de uma árvore para outra, efetuar a desinfecção das ferramentas que estamos a utilizar. Eu para desinfetar esta tesoura estou a utilizar álcool de 98%, acho que é mais ou menos isso. Há quem utilize lexívia a uma base de 5%. Eu já utilizei lexívia e pessoalmente não gosto porque o que vai ter que acontecer no fim de utilizarem as ferramentas vão ter que lavar bem as ferramentas e passá-las por óleo porque a lexívia desanifica bastante as ferramentas. Então, relembrando, o que é que temos que fazer? Nesta poda de manutenção, vamos limpar o interior da copa para favorecer o arejamento. Para isso, vamos retirar alguns ramos ladrões, ramos secos, ramos cruzados, ramos doentes e outros que não se enquadrem com a formação da oliveira. Neste caso, temos este ramo que se está direcionado para o chão, não interessa. Vai-nos estar a retirar força à oliveira e neste momento nós queremos que ela se desenvolva para criar uma boa oliveira com uma boa estrutura. O mesmo acontece com esta ramificação que está a vir aqui para este lado. Podemos ou não cortar na totalidade para ver o que é que podemos aproveitar e para ver como é que a estrutura se está a desenvolver. Aqui este ramo também está a vir para baixo, também não interessa. Vamos limpar aqui mais um pouco no interior. Temos aqui este ramo que está aqui no interior da copa, está a prejudicar o arejamento da copa e não se enquadra na estrutura que pretendemos para a oliveira. Por isso vamos ter que o retirar porque ele só está a ocupar espaço e a retirar nutrientes. Este ramo também não interessa. Aqui temos dois ramos paralelos. Este ramo pode nos servir para a nossa estrutura. ou este que está aqui um pouco mais à frente, também para se calhar não alongar muito para o exterior, neste nível em que se encontra a oliveira. Vamos tirar aqui um pouco só para ver como é que isto fica. Vamos deixar estes dois ramos. No futuro, conforme a progressão e o desenvolvimento destes ramos, ou deixamos estes que aqui estão para alargar a copa, ou então opta-se por este para alargar a copa por este lado. Aqui outra situação, estes ramos estão-se a dirigir para o chão e não interessam. Neste momento interessa-nos que a árvore se desenvolva para cima e não para o chão. Este também é um ramo que no futuro vai acabar por sair, porque é um ramo ireto, acaba por ser um ladrão, vai se deixar frutificar no próximo ano e depois irá ser retirado. Este ramo, como podem ver, está doente. Está bastante doente e por isso deve ser retirado na sua base, de forma a não propagar mais a doença na oliveira. Este até podia ser um ramo que estivesse bem inserido, que não é o caso, mas um ramo que esteja como este, que padece de doença, o que vai fazer é propagar esta doença no resto da oliveira. Por isso deve ser retirado o mais precocemente possível. Como se pode ver, o ramo está bastante doente. No fim desta operação, convém fazer a desinfecção da ferramenta. Vou aproveitar este ramo para ser base da estrutura. Este está muito fugido, vou retirá-lo para que a força comece a ficar ali mais naquele ramo. Este também é um ramo que no futuro também vai acabar por sair. Vai se deixar frutificar este ano para onde sai. Todos os ramos que estejam abaixo do início da estrutura da oliveira até ao solo, devem ser retirados porque não têm interesse em termos de frutificação e só retiram nutrientes à oliveira. Vamos começar primeiro por fazer uma pequena limpeza no interior para ver como é que fica. Retirando os ramos que estão no interior e a oliveira está a vir para baixo. A gente vai retirar os ramos que estão a direcionar para baixo e para o interior. Este ramo acaba por estar aqui em convergência com este. Ao ser um ramo paralelo, também acaba por não ter interesse nenhum. Este pode ser um ramo que no futuro nos serve para a estrutura da árvore. Porque este pode vir a ser eliminado. Aqui é mais um ramo também baixo. Também não interessa. Esta foi uma forma de efetuar a poda de manutenção nas oliveiras ou a poda de frutificação. Obrigado pela companhia, boas culturas e até ao próximo vídeo. E aí E aí Música E aí E aí E aí